Eu queria agradecer enormemente ao Ernesto pelo convite. Enormemente é um prazer estar com vocês aqui hoje. O convite do Ernesto, que é amigo de alguns poucos anos, é sempre recusável e também é uma grande oportunidade para falar de coisas do futuro. Principalmente com esse monte de jovens, porque a nossa ciência e tecnologia está passando por modificações cada vez mais rápidas e precisamos estar preparados para isso. E uma das coisas que eu acho, uma das tendências mais importantes no momento é de convergência de tecnologias, em que nós precisamos lançar a mão não só daquelas abordagens mais clássicas, a que estamos acostumados, mas tentar aprender com abordagem que outros pesquisadores, muitas vezes de áreas muito distantes da nossa, ou muito distintas da nossa, fazem uso. E é sobre isso que eu vou falar. Os exemplos que eu dou sobre possíveis aplicações de convergência são, em geral, exemplos ligados a trabalhos do meu grupo ou de parceiros. Por um motivo simples, é porque é muito mais fácil compilar dados e resultados do próprio grupo do que buscar na literatura, e também mais fácil de entender aquilo que está sendo feito. Então é só por isso. Mas essa convergência de tecnologias com a combinação de diferentes metodologias é algo que já muita gente está fazendo e é cada vez mais importante. Eu vou falar um pouco do diagnóstico médico, um diagnóstico médico do futuro, como é que a gente sonha em ter um sistema que é só para um alvo, do que a gente quer para daqui a algum tempo. E eu vou mostrar alguns dos ingredientes que nós já temos para atingir esse alvo. Eu começo com duas afirmações que não têm a ver com nenhuma das áreas que a gente está acostumado aqui, nem química, nem física, nem nanossciência, mas com computação. Aparentemente com computação, porque isso não é só computação. E a primeira afirmação que eu faço é que aprendizado de máquina mudará completamente o cenário de ciência e tecnologia no século XXI. E isso vai ser especialmente verdade quando aprendizado de máquina, que hoje é essencialmente algo feito em software, quando ele puder ser feito em hardware. Então até é um prazer ter o Edinaldo, colega da Embrapa, parceiro também, que é cientista da computação e vai poder, eu disse que é a primeira vez que eu falo para cientistas da computação sobre essas coisas, esses futurismos em computação. E depois podemos ouvir até a opinião dele sobre usar também hardware para aprendizado de máquina. Eu quero voltar nesse assunto lá no final do seminário, porque aprendizado de máquina até hoje nós não compreendemos corretamente porque os computadores ainda são muito limitados perto daquilo que é possível fazer. Aquilo que nós já sabemos que é possível fazer, que já é feito em pouquíssimos casos com supercomputadores, mas isso não chega para a gente, porque nós estamos acostumados com o nosso dia a dia, com um poder computacional muitíssimo inferior àquilo que já se pode fazer com supercomputação. Mas que eu prevejo que em 10, 20 ou 30 anos vai ser possível. Nós vamos ter capacidade de usar o mesmo poder computacional no nosso computador pessoal que é hoje feito no supercomputador, como aconteceu com os aparelhos que nós usamos hoje. Então, eu começo com essa afirmação e eu volto para ela depois. O Ernesto mencionou que há uma grande preocupação, isso agora está na mídia, há vários nomes para isso. Um deles é eScience, o outro é Data Intensive Discovery e agora o mais recente é Big Data. O que se pretende fazer com isso? Pretende-se analisar uma grande quantidade de informação, porque a gente tem muita informação disponível na internet, de várias formas, e transformar a informação em conhecimento. E há muitos desafios para fazer isso. Por isso que essas revistas dedicaram volumes especiais, no caso da Science e da Communications, a ACM Communications, que são revistas científicas, mas isso também está na mídia geral, genérica. e foi assunto da Veja também, há alguns meses. E um dos desafios é como lidar com o dilúvio de dados. Há tantos dados que podem ser usados, mas como é que eu vou empregá-los? Como é que eu vou poder fazer uso inteligente desses dados que estão disponíveis? E uma coisa importante aqui a considerar é que ao usar essa abordagem de Big Data ou de Science, nós estamos no lado oposto ao paradigma que foi tão bem sucedido em Física e Química, que é o paradigma reducionista. Segundo esse paradigma, o que nós fazemos para compreender qualquer sistema, nós decompomos esse sistema e nos seus elementos cada vez mais primitivos ou reduzimos e tentamos entender cada componente em particular. Veja que isso os químicos e físicos têm feito o tempo todo. A teoria quântica é uma demonstração do poder deste paradigma, só que esse paradigma não serve hoje para estudar alguns sistemas muito mais complicados. Por exemplo, sistemas complexos. Ainda que saibamos que as leis da física ou da química quântica se apliquem a esses sistemas, nós não conseguimos aplicar as leis. Então, por exemplo, para entender matéria viva, não é possível usar só o paradigma reducionista. Não podemos abrir mão do paradigma reducionista. Nós temos que continuar a tentar entender o que acontece no nível atômico molecular. Entretanto, muitos dos resultados ou muitas das propriedades dependem da inter-relação entre todos os componentes. E, portanto, não é mais possível usar só o paradigma reducionista. Nós temos que usar outras abordagens e uma delas é ir para o paradigma oposto, em que você esquece, não tenta compreender o sistema, cada componente do sistema. Você trata o sistema como um todo por mais complexo ou por mais volumoso que seja e, a partir desse grande volume de informações e de dados, tentar extrair informações. E o que que se precisa para isso? Entre outras coisas, você precisa, além de manusear grandes quantidades de dados, você precisa de várias técnicas que têm a ver com computação, inclusive o aprendizado de máquina que eu já enfatizei. E, volto a ressaltar, o que nós queremos no final é transformar informação em conhecimento. Este conceito, essa distinção entre informação e conhecimento é crucial, que muitas vezes as pessoas não se dão conta. por exemplo, quando havia uma grande expectativa de que a internet seria democratizante, fomos todos frustrados, porque, embora você possa universalizar o uso da internet, ela não é democratizante como gostaríamos, porque só quem tem grande capacidade de adquirir e de gerar conhecimento é que, de fato, aproveita as informações que lá estão. isso é fácil de compreender para nós, por exemplo, em ciência, a maioria de nós ou talvez todos nós aqui na sala somos capazes de ler em inglês. Mas veja que para 90 e poucos por cento da população brasileira isso não é uma possibilidade. Então, o conteúdo em inglês que nós podemos aproveitar na internet, por exemplo, está inacessível para mais de 90% da população brasileira. Então, gerar conhecimento a partir de informação não é trivial. e o que é valioso, caro, é conhecimento, não é informação. Os países ricos argumentavam que, como eles provém grande parte do conteúdo da internet e eles provém de graça, que isso era um bem que poderiam estar fazendo para os países menos, ou mais pobres. mas não é um grande favor porque é provável que eles se aproveitem mais dos 10% que recebem de outros países, dos países menos desenvolvidos, do que nós podemos aproveitar das informações que eles colocam. e aqui está um diagrama de um sistema diagnóstico no futuro. Como é que funciona o sistema diagnóstico hoje? Eu costumo dizer que um dos piores negócios que fazemos é quando vamos fazer um exame de laboratório, de exame de sangue, por exemplo. nós literalmente damos o nosso sangue para fazer exame e no final recebemos o que de resposta? Nós damos o sangue e nós recebemos uma tabela com alguns analitos e algumas concentrações, glicose, triglicerídeos e assim por diante, alguns antígenos, você recebe, você dá o seu sangue que tem muita informação ali e recebe só uma tabela. Seria como chegar com uma carreta cheia de aço numa indústria automobilística e na saída pegar um carrinho de miniatura de volta. Todo o resto é jogado fora. Toda a informação que está no nosso sangue ou se for em qualquer outro tipo de exame, exame de urina, por exemplo, essa informação é jogada fora. Nós só aproveitamos uma pequena quantidade porque não sabemos fazer uso de toda a informação que está disponível. Qual é o objetivo de um sistema como esse? é que você aproveite todos os dados, não jogue dados fora. Para isso, você tem que ter métodos especiais. E esses métodos vão incluir aqueles tradicionais, sensores e biosensores, imagens, os relatórios sobre o paciente, mas o que é melhor ainda é que você vai poder comparar esses dados do paciente com um repositório ou com uma base de dados com outros pacientes que possam ter exames semelhantes, sintomas semelhantes e usar toda essa informação aqui, toda essa informação alimenta esses blocos, você pode ter que preprocessar os dados, veja que os dados estarão de uma maneira, muitas vezes, de maneira não estruturada. você pode ter que visualizar, inclusive de maneira iterativa, ou seja, iterativa e interativa, você vai interagir com o usuário para ver qual é o melhor caminho para seguir para o diagnóstico e, obviamente, tem que fazer mineração de dados, classificação e assim por diante. Para chegar ao conhecimento que é o diagnóstico, um diagnóstico mais bem informado que você pode obter caso seja bem sucedido na tarefa toda. Então, o que eu vou falar aqui hoje é, eu vou falar um pouco de nanossciência, nanocoisas com os biosensores. Já com os biosensores, eu já vou mostrar exemplos em que o tratamento de dados começa a se complicar e aí eu sou obrigado a lançar a mão desse tipo de técnica de visualização e um pouco de regressão. Um pouco também dessas técnicas de mineração de dados. Não temos exemplos ainda de Big Data para valer. Por quê? Porque nós ainda não estamos preparados, talvez um ou outro exemplo, mas nós ainda não estamos preparados para processar a quantidade de dados que está disponível. E muitas vezes ela está disponível, mas não é acessível. Como, por exemplo, os dados sensores. nós publicamos, colocamos muitas vezes em material suplementar ou os dados que estão no artigo, mas os dados brutos em geral não ficam disponíveis. Não ficam disponíveis porque ninguém usa isso, mas no futuro deverão usar. Veja que nos grandes projetos, por exemplo, nos projetos do CERN, todos os, ou de astronomia, todos os dados já são colocados abertos em públicos públicos para que as pessoas possam processar. Então já há algumas comunidades que fazem isso. Nós ainda, em física e química, a maioria dos físicos e químicos não fazemos isso ainda. Então o que eu vou falar, hoje eu vou falar um pouquinho de línguas eletrônicas e como fazer detecção de moléculas isoladas, inclusive com biosensores, as técnicas de computação para visualizar dados e depois a outra parte que inclusive vai ter tratamento de texto. Então, em uma língua eletrônica o que nós fazemos é usar um arranjo de sensores que tem materiais diferentes e o objetivo é combinar as respostas elétricas dos sensores para ter como se fosse uma impressão digital do líquido que você está medindo. Então, vocês veem aqui, são vários sensores, esses sensores em geral são obtidos a partir de filmes muito finos, ultrafinos, não estruturados sobre eletrodos interdigitados de ouro ou platina, usam-se materiais diferentes para poder combinar respostas diferentes e obter essa impressão digital de um líquido. Um exemplo fácil de químicos entenderem por que nós precisamos de unidades diferentes é o exemplo de você querer uma língua que seja capaz de verificar pequenas alterações de acidez. Porque um polímero condutor que é conhecido, tenho certeza conhecido de muitos de vocês aqui, a poliolena tem suas propriedades elétricas afetadas fortemente com pequenas alterações de pH. Então, é um ótimo material para sensor quando nós queremos ver pequenas diferenças de acidez. Entretanto, a resposta elétrica da poliolena não muda muito quando você coloca um analito por exemplo para amargo, como o quinino por exemplo. Quinino é que é usado em água tônica. Isso. Aí, quando você coloca quinino na água não tem alteração de pH e mesmo a concentração iônica é mudada muito levemente e por isso um polímero como a poliolena por exemplo não tem suas propriedades muito alteradas. Então, há que se usar um outro tipo de material que possa responder ou mais fortemente a alteração que foi causada. E as técnicas que se empregam em línguas eletrônicas são principalmente duas, algumas são eletroquímicas ou espectroscopia de impedância de impedância elétrica que é a que nós usamos. E para que serve então uma língua eletrônica? As línguas eletrônicas são extremamente sensíveis. Pequenas quantidades ou pequenas alterações do líquido causam modificações mensuráveis nas propriedades do filme. Lembrando que essas propriedades não são simples de analisar porque você tem um filme depositado sobre o eletrodo em contato com o líquido. Então, a resposta elétrica a impedância vai depender do filme da geometria do eletrodo do líquido que está em contato e o que é mais importante da interface líquido filme porque formam-se duplas camadas elétricas que são as que são que formam os componentes que mais se alteram quando mudamos algo no líquido. Mas a sensibilidade é tão alta que uma língua eletrônica pode ser 10 mil vezes mais sensível que a nossa língua para sal, por exemplo. Então, se ele é muito sensível você pode, por exemplo, distinguir líquidos muito parecidos como vinhos, por exemplo. Aqui são dois vinhos Cabernet Sauvignon com safras diferentes mesmo fabricante. Esses dois são mesmo a safra mesmo a uva fabricantes diferentes e assim por diante. E usamos dois vinhos de mesa também que vocês devem imaginar quais sejam, né? São os vinhos cujos resultados têm menor dispersão. Provavelmente porque controla muito a química que vocês já devem imaginar o sangue de boi e o chapinha, né? Que são aqueles dois ali. Uma pergunta. Quando o primeiro artigo de língua eletrônica brasileiro saiu um repórter da Nature fez uma reportagem e aí o título da reportagem dele que eu acho que está no slide anterior era está aqui Electronic tongue has good taste que ele disse que a língua eletrônica tem um bom gosto. Agora isso é um jornalista dizendo, né? Mas na verdade a gente não sabia se poderia um dia se uma língua eletrônica um dia poderia dizer o que é bom o que é ruim. 타�ipe o 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 Obrigado.